Oi, tia! Tia! Oi! Oi, Ricoria! Tava sumida, sumiu. O que aconteceu contigo? Olha! Oi, tia! Tô aqui! Tava louca pra falar contigo há dias! Nossa, mas tia, quando eu dou um estalink, a senhora escutou... Tudo bem, amada? Tia, vamos lá, porque eu tô cheio de coisinha pra fazer, tem uma coisa... A senhora quer me agredir, já me agride uma vez, já me fala... Não, é o seguinte, a senhora tá me devendo aquele dinheiro. Não, nem tô, nem tô. É só analisar o tempo que eu cuidei da senhora, que eu fiz tanta coisa pra senhora, que eu dei carinho, amor a Deus. Méssica, sabe se eu te puxo pra cá, pra te esfregar a cara naquela pedra ali? É horrível pra tua vida, né? Vou te pagar, eu tô pra te pagar, vai entrar um dinheiro. Por isso que eu te chamei pra tomar um café comigo, tá? Ah, falando nisso, o café... Ah, o café... Eu vou pular aqui pra gente tomar. Não, tu não entra na minha casa, tu não pisa na minha casa. Tia, mas olha aqui, olha aqui, ó... Eu vou te dar teu café. Se estragar toda a tattoo top que eu fiz na época da praia com o Crusher, vou... Tia... Tá aqui teu café, toma teu café. Ah, mas não deixa nem a gente entrar. Não vai entrar na minha casa. Açucarzinho, consegue o açúcar. Sai, olha teu tamanho de tomar açúcar, guria. Para, vai, é bom pra ti. Para de tomar açúcar. Ah, mas é só uma ofensa, agressão. Achei um jeito de tu me pagar. Sim, tá pra me entrar um dinheiro até agosto. Me ligou um pessoal aí, de uma galera, que eles querem fazer uma data minha, um show no teatro. Tia, desde quando a senhora tem idade pra falar galera? Eu, minha galerinha, minha turma, a galera me ligou pra eu fazer uma data no teatro, pra eu fazer um show, Jessica. A senhora fazia um show. Ah, é real. Show no teatro. E eles, a não ser porque eles invocaram de tu estar junto. Eu esqueci de falar, ai, eu falei, gente, a Jessica, eles não convivem contigo, eles não sabem da tua nojeira, não sabem que não dá pra conviv... Eles invocaram de tu estar junto. É a minha estrela, eu sou uma pessoa que brilho, tia. Onde eu passo, eu chamo atenção, eu brilho, passo essa credibilidade... Vai continuar até onde tu vai levar isso? Vai. Tá meio fraco, tá meio fraco. É, que nem meu amor pro tio ultimamente, fraco, fraco, fraco. Olha só, o que que eu combinei com eles? Que Deus já disse, ah, eu vou decidir pela Jessica, porque ela não se manda também, porque ela não tem vergonha na cara, eu que eu vou decidir. Falei, fechei o teatro, nós vamos nos apresentar no teatro, eu e tu. Vamos. Dia 21 de maio, é um sábado, 21 horas, em Porto Alegre, no teatro Dam Higgs. Vamos tá lá. Já marca na tua agenda. Mas tem que ver, porque às vezes tem muita coisa pra fazer. Acaba uma coisa, vem outra coisa, aí que vem outra coisa. Vou até não... Vou te agradecer. Ah, é bom, porque de repente nesse dia tu vai ter algum compromisso sério, né? É, porque tem muita... Sabe o que que seria um compromisso sério, por exemplo? Eu tenho... O quê? Tu vai ter que explicar pra aquele teu namorado baixinho o que que aconteceu naquela terça-feira de carnaval em Arambaré. Lembra do Marcos? Do Rodrigo? De tu e a Natiely fazendo coreografia, né? Lembra? Tia, olha só, até tava pensando. A gente é família, a gente se ama. E também é 21 de maio no teatro Dam Higgs. Pode ser que... Eu vou tá bem tranquila nesse dia. Daí é o seguinte, eu que vou ser a grande estrela do espetáculo... Não, vou deixar mais um foco em mim assim mesmo. Obviamente eu que vou ser a maior estrela daquilo. Com certeza, o pessoal vai tá lá pra me ver. Não vai, não vai. Ah, é? Fechou? 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 Ou vou ter que conversar com o baixinho pra ele chegar? Vamos, vamos, tia. Vamos. Só vou pegar o açucarzinho ali rapidinho. Não vai pegar nada. Tia, não vai pegar nada. Tá. Vamos fazer o show? Vamos. Agora vou pegar o açúcar. Não, não, não. Não vou pegar o açúcar. Isso. Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa. Negócio fechado? Fechado. Dia 21 do teatro então. Te vejo lá. Se tu estiver inteira. Cuida que não pode te quebrar antes da peça, viu amor? Deixa pra morrer antes. A minha perna dobrou. Tá. A minha perna ficou invertidinha, tia. Deixa pra morrer depois do dia 21. Quer ter lá tudo de ti. Tá. Tu tem como só desinverter a minha perna? Dá teus pulinho aí. Vou levar o café que não sinto que nem vai tomar, né? Vou levar. Dei o mesmo tomo aqui. Que tal? Esse café tá caro, cara o café. Nunca vi café, tá tão caro. Ai, ai. Dia 21 a tia te espera. Tem como só chamar alguém pra me ajudar? Beijo. Essa vai ficar pra nossa história. Que nem o carnaval de Alambaré ficou na tua, minha lindona. Beijo. Que café bom que tá aqui. Eu acho que o dedo foi. O dedinho foi. Hum hum. Tchau. 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 Tchau.